Pode chegar, Cedon! O malandro na praça outra vez, Carinhando na ponta dos pés, Como quem pisa nos corações, E rolaram os cavareiros. Entre Deus e os pecores, Entre caros e coronéis, Entre parambolés e falcões, O malandro anda assim de infeliz, Deixa balançar a maré, E a folha assenta no chão, Deixa a praça virar um salão, Que o malandro na praça outra vez, Que o malandro na praça outra vez, Que o malandro na praça outra vez, Qu stage se deixa a cantar comorders, Que o malandro na praça outra vez, Que os executivos são lentas, Tendulos e filóiatras foram utilizas da obra騙ide, Abertura 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 D AC Abertura D F D Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.